oi oi verano vai trabalhando se você conhecia fala pra mim o nome dela a pois é então eu vou te contar a história dela solomão é uma das primeiras plantas destaque que a gente teve mas olha o tamanho dessa flor presta atenção não e olha deixa eu virar aqui olha o tamanho do enxerto menos de um centímetro e olha o tamanho dessas flores incrível essa daqui verana de 2015 uma das primeiras que a gente tem como destaque ela tá combinando aqui com a tua roupa só não com cabelo né só não com esse cabelo multicolorido solomão é uma clássica e ela tá no site qual site apoloniagrade.com.br e olha isso passe no site antes que acabe